Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Oi pessoal, que bom você aqui no Dicas Mulher. E hoje eu vou dar um clássico. Nós vamos trabalhar abdominal remador. Como é que é? A perna vai estar estendida, você vai deitar o tronco, você vai subir e abraçar a perna. E você vai elevar novamente e estender o tronco. Olha lá! 1, 2, 3, até 10 está ótimo! Aí você vai respirar, descansar 20 segundos e vai repetir mais 3 séries de 10 repetições. Amanhã eu te espero aqui no Dicas Mulher, hein? Abraço!